Encontro com o seu ministro Quartanei, governo à prova, com o NABAP Programa Habitação Comunitária, Programa NER Objetivo Atua Segura Direito da Habitação, no dar condição nida para o desenvolvimento integrado na sustentável comunidade de Nian, lhe o planeamento na construção relafate na infraestrutura e equipamento coletivo complementar CERA. Vice-Premiro-Ministro, Ministro Correio do Assunto Social, no Ministro de Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Assanami Sabino Ateden, Programa Habitação Comunitária, que é um digno para o povo, se for gratuito para beneficiar o CERA. O que se tornou, foi transmigração Seria-Ouulco. Agora, o que se tornou, foi 25 em Albion, 25 em Fato Berlio, e depois 25 em Tunu-Bibi, 15 em Mopitim. Então, o que se tornou, foiร plupo, foi a condição da CERA, foi a accéder de facilidade pública, foi a nomeação clínica, escola, e depois para fazer isso, para a LIMAR, para a LIMAR, para a LIMAR, para a LIMAR, para a LIMAR. E a regime comunitária se entrega uma, ou gratuita, e a fase inicial, ou montante, e a LIMAR, para 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 a LIMAR. E o Ministério do Desenvolvimento Rural, na Habitação Comunitária, a MUTU, com a administração local-seira, no reto da participação nativa russa e comunidade. O programa Habitação Comunitária Né, simplesmente, e atina Né, no Rahu, Uluk e no município Rat, o total orçamento, a MUTU, milhãorat.rito. Aderes semenes, bem-vindes semenes, de amém.